Brazuca Gamer na área, meu nome é Diego Campos e sejam bem-vindos a mais um Brazuca Gamer. Mas não esqueceram de mim, hoje falando exclusivamente de jogos de Nintendinho e mais especificamente de jogos da Capcom para o sistema. É isso mesmo, para a galera que curtiu muito o Mega Man na época, curtiu o Ionoid, outros jogos da empresa que são fantásticos, mas hoje a minha missão é estar resgatando alguns jogos da Capcom que pouca gente fala. Então espero que vocês gostem, fiz uma lista de jogos que muitos colecionadores já conhecem, mas eu acho que esses jogos precisam ser falados, precisam ser lembrados com um pouco mais de frequência, beleza? Essa é a missão do Esquecer de Mim, eu espero que vocês curtam aí e aperta o play. Ok, come on! 1942 é um jogo lançado pela Capcom em 1884, mesmo ano que eu nasci, engraçado que o jogo foi lançado em dezembro, eu nasci em novembro, acho que eles fizeram o jogo em minha homenagem, mas brincadeiras à parte, isso é um jogaço, a maioria dos colecionadores já conhece esse jogo, é um jogo onde a sua missão é praticamente destruir tudo, como o clássico Shumamp, eu tenho certeza que o meu amigo Jorge Meachique tem esse na coleção, é um jogo muito simples, um botão atira, o outro botão faz um loop que você desvia dos seus adversários, é, tirando isso, o jogo é muito, muito divertido, é, a única coisa chata do jogo, as fases são um pouco repetitivas assim, em relação aos gráficos, e o sound effects pode ficar um pouco chato, é, se você joga por muito tempo. Então o que eu gosto de fazer é colocar uma trilha sonora de fundo, tirar o volume do jogo e destruir tudo que está na minha frente. Mickey Mouse Capade é um jogaço da Capcom, é um jogo que pouca gente fala, na verdade ele leva o nome da Capcom, mas foi um jogo desenvolvido pela Hudson Soft, se eu não me engano a Hudson Soft foi a que publicou o jogo no Japão, e depois a Capcom acabou lançando ele aqui nos Estados Unidos. Nesse jogo você controla o Mickey e a Minnie ao mesmo tempo, é uma plataforma bem clássico assim, muito, muito divertido, e o mais legal do jogo é a história, né, a história você encontra vários personagens da Disney, e a sua missão principal é resgatar a Alice no País das Maravilhas, né, a Alice do País das Maravilhas. Muito interessante esse jogo, eu gosto muito dessa história meio contorcida, vale a pena conferir. The Little Mermaid ou A Pequena Sereia é um dos melhores jogos considerados por muitos, né, do Nintendinho. O jogo, se eu não me engano, usa a mesma engine do Chippin' Deals e do DuckTales, então você sabe que é a certeza de ter um jogo bom, bem programado, com os controles bons. O jogo é bem simples, você joga com a Ariel, sua missão é detonar com a Ursula, no meio do caminho você passa por cenários diferentes, você pode interagir com o cenário, pegar coisas e jogar nos seus inimigos, e também bastante power-ups, assim, você tem armas diferentes que você pode usar, tem um bubble, tem várias coisas. O jogo é muito divertido, pra quem não jogou ainda, é mais do que eu recomendo. Antes que todo mundo comece a me jogar pedra, eu sei que Strider é um jogo famoso, mas eu decidi colocar ele nessa lista, porque ninguém, pouca gente sabe que Strider saiu pro Nintendinho. Na verdade, ele só saiu pro Nintendinho, né, pro Famicom, ele não saiu. Pra quem não conhece a história do Strider, você joga com o Hiryu, se eu não me engano, é o nome do personagem. O jogo se passa em um ano de 2048. Mas o jogo é basicamente um jogo de ação, com plataforma, onde você vai com a sua espada, matando todo mundo e passando de cenário. Sei que todo mundo conhece o Strider, é um jogo que foi perfeito no arcade, o Mega Driver tem a melhor versão pro jogo, mas se você tem só um Nintendinho, de repente você não coleciona pro Mega Drive, vale muito, muito a pena ter o Strider. Se você não se importa com o gráfico, o gameplay do jogo é excelente. The Little Nemo, The Dream Master, ou o herói de pijama, como o jogo foi conhecido no Japão, é um jogo de 1990, lançado e desenvolvido, e lançado pela Capcom. É um jogaço com a trilha sonora também bem peculiar, assim, no jogo você pode adquirir power-ups diferentes, assim, de poderes de animais, se eu não me engano, você pode virar um sapo, você pode virar... Dependendo do power-up, você pega e te dá uma habilidade diferente. É um jogo bem divertido, com uma história até um pouco meio que obscura, assim, você é um menininho no seu pesadelo, e você tem que resgatar esse rei de um outro rei, que seria um rei do mal, né, um tal do rei do pesadelo, alguma coisa assim. Um jogo muito legal, eu acho que é um dos jogos com gráficos mais bonitos do Nintendinho, até hoje o gráfico do jogo é muito legal, levando em consideração que o jogo é de 1990. Se você não conhece, Little Nimo do Dream Master é um ótimo jogo, que vale a pena conferir. Uma metralhadora, um exército inteiro para destruir sozinho, uma selva, bem, eu não estou falando de nenhum filme de Chuck Norris, nem do Humble, eu estou falando de comando. um jogaço da Capcom, um running gun clássico, que fez história, depois dele veio muitos jogos copiando o mesmo estilo de gameplay, como Jackal, Heavy Battle. Esse jogo fez tanto sucesso, que ele foi portado para um milhão de plataformas, mas hoje em dia pouca gente fala sobre ele. Para quem curte esse estilo de jogo, esse jogo teve uma sequência, que saiu para o Mega Drive, que se chama Mercs, e depois, se eu não me engano, em 2008, saiu um remake para o Xbox Live, e agora já tem mídia física, chamado Wolf of the Battlefield, Comando 3. É um jogo bem legal, você controla esse cara chamado Super Joe, e a sua missão é destruir tudo que você vê pela frente, com a sua metralhadora e suas granadas. Para quem acha que jogos de bang bang, são coisas restritas de Red Dead Redemption, e de Sunset Riders, vocês estão completamente errados. Gunsmoke é um jogaço da Capcom, na mesma linha de comando, nele você controla o Billy Bob, um caçador de recompensas, um bounty hunter, que sua missão é prender todos os vilões da história. Esse jogo, como todo jogo de Nintendinho, é um port de arcade, e para muita gente, muita gente acha que esse jogo é relacionado a uma série de TV americana, se eu não me engano, mas não tem nada a ver com a história, esse é um jogo separado, não segue nenhuma linha, de nenhum filme ou série de TV. Um jogo com uma trilha sonora maravilhosa, esse jogo entra no meu top 10, com certeza, de melhores jogos de Nintendinho, eu sou muito fã desse jogo, você usa os botões para atirar direita para a esquerda, se eu não me engano, você aperta os dois, para poder atirar em linha reta, e se você gosta de música, se você gosta de 8-bit music, esse é o jogo exato para você. Eu sei que eu tenho colocado muitos shooters nessa lista, mas felizmente, o gênero envelhece muito, muito bem. Sections E, mais um port da Capcom de jogos de arcade, infelizmente, esse jogo não foi um bom port, se você está querendo ser fiel à história do jogo, na versão de arcade, você joga, você vai da section A, até o section Z, passando por todos os levels, infelizmente, a Capcom mudou isso, no port dela para o Nintendinho, não sei se era devido às limitações, mas na versão de Nintendinho, você vai de sections, em vez de letras, eles viraram números, então é um pouco diferente, mas se você pode ignorar, a parte da história, se você pode focar no gameplay, esse é um shooter muito legal, lembra um pouco de Space Harrier, aquele outro jogo das duas irmãs gêmeas, Twinkytel, talvez, no Mega Drive, estou falando besteira, deixe aí nos comentários de vocês, mas é um jogaço, um shooter simples, a sua missão é só passar por tudo que está na tela, mas é um jogo bem longo e bem desafiador, se você não conhece section Z, é um outro ótimo jogo da Capcom. É isso aí pessoal, mais um esquecer de mim ficando por aqui, acho que esse episódio vai ser um pouco memorável, até pelo formato do vídeo, estou tentando mudar um pouco o formato, tentar trazer um pouco mais de qualidade no áudio, um pouco mais de qualidade nas imagens, estou trazendo o gameplay de verdade, eu sei que não joguei muito bem, mas todos os gameplays que vocês viram nesse vídeo hoje, foi eu jogando no meu próprio console, muito legal, tentando trazer uma coisa mais verdadeira para vocês para o canal, se você curte o Esquecero de Mim, se você curte o Nintendinho, fica ligado aí para a parte 2, se você está começando agora, se você já é colecionador há bastante tempo, está querendo descobrir alguns jogos, que pouca gente fala, vai estar vindo uma parte 2 aí, quem sabe uma parte 3, dependendo dos comentários, se a galera deixar aí bastante títulos que eu não conheço, eu posso estar tentando adquirir eles ao decorrer do tempo, e a gente pode colocar uma parte 3 aí, beleza? Se você gostou, comenta, curte, passe para os seus amigos aí, e eu vejo vocês aí numa próxima. Até mais!